Olá, boa noite, meu Rio de Janeiro, eu sou Isabelle Benito e sim, a gente continua em esquema de plantão, amanhã Clóvis Monteiro já está de volta e você vai ter as principais notícias do que aconteceu aí do Estado a partir de agora e a gente começa com essa informação. São câmeras de reconhecimento facial que ajudaram a prender um foragido da justiça, vocês lembram? Durante a virada do Réveillon, também vão ser usadas em outros eventos da cidade e nas vias expressas. Ex-mulher de Hugo Gross, Hugo Gross, foi autuada por crime de dano pela destruição do portão do condomínio. Ó, atenção, a tarifa dos trens da Supervia vai ficar mais em conta, isso mesmo, não errei, vai ficar mais barata. A polícia investiga se uma turista americana foi vítima de cárcere privado. Então eu quero uma imagem que hoje foi sucesso aqui na redação. Câmeras de segurança flagraram, olha a correria dessas mulheres, dois cavalos invadindo uma farmácia. Vamos para a previsão do tempo, para dar tempo aqui? Previsão do tempo rodou. Rapidamente, na capital, as temperaturas ficam entre 22 e 33 graus. Em Cabo Frio, mínima de 22, máxima de 28. Na Baixada, não é diferente. A mínima de 22, 36 graus a máxima. Valença, também tem chuva no fim da tarde. Gente, um beijo para vocês, muito obrigada. Amanhã tem Clóvis Monteiro, obrigada pela companhia. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau! 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 Quem não tem pra quem se dar o dia é igual à noite. Tempo parado no ar, há dias...